Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem legal com a participação especial do canal Manu e Flávia Quem não conhece essas fofinhas, vão aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar o link do canal delas aqui, tá bom gente? Vamos conferir então agora Patricinha vs a Tímida Que apesar de tudo, uma Patricinha ela não é nada tímida né gente? Então vamos conferir e vamos ver qual que é a diferença, tá bom? Não se esqueçam de deixar já o like de vocês pra ajudar na divulgação do canal Se inscrever no meu canal, se inscrever também no canal das meninas e me seguir em todas as redes sociais Tá bom gente? Vamos lá! Oi pessoal, eu tô aqui pra apresentar o meu trabalho Eu tô aqui pra apresentar o meu trabalho Oi turma Bom professora, o meu tema hoje é a queda do muro de Berlim Dessa vez eu estudei né? Claro Sempre quando vale nota temos que estudar né? Vamos lá Então pronto O muro de Berlim foi o maior símbolo da divisão do mundo entre o bloco ocidental e oriental So get dressed, pack your bags, feel the hall and the mood You won't believe what we're about to do Cause we're all Bye bye Kiss pink Tchau Oi amiga Oi amiga, você não quer uma bolacha? Não Um suco Ai amiga, eu vou lá ali comprar um salgado pra mim, você também não quer? Ai amiga, eu vou ou não, para de ser assim Não amiga, não Vamos ali, eu sei que você gosta de chocolate, vamos lá amiga Não Chocolate é Tá bom Não posso aceitar amiga, estou numa dieta e a minha reeducação alimentar tem que ser levada assim Chocolate, olha que delícia Chocolate Oh, que delícia Chocolate Ai, o crush curtiu minha foto Ai, será que eu mando uma solicitação? Não, 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 melhor não, né Se não ele vai achar que eu gosto dele Mas ele curtiu minha foto, será que ele achou? Com certeza ele gostou Olha só, ai, mas eu também estava linda nessa foto Acho que eu vou enviar uma solicitação de amizade Vou, vou Ai, melhor não Ai, ele vai achar que eu gosto dele Não, melhor não Ah, mas se pensando bem, né Seria legal se ele achasse que eu gosto dele Mas não sei Será? Vem cá, te conheço? Ah Oi 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 Você tirou a foto sua? Não, não, por favor Eu não gosto Eu não gosto Vai cá, você está bonita Eu não Vai, tira Você está bonita Por favor, eu não gosto Ó, ó Eu vou postar lá no Facebook Eu não gosto Você vai ficar muito bonita, menina Por favor Olha isso Vou tirar a foto da foto ali Com licença Tchau 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 I've never seen you in the dress My life I've never seen you in the dress Green E Oh Bom gatoras e daí gostaram do vídeo gostaram da participação especial dessas fofuras eu amei agradeço de coração pela participação e voltem sempre quando quiserem tá e vocês aí de casa que gostaram não se esqueçam do meu like muito like para ajudar a radicação do canal não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais e para quem não é inscrito se inscreva no meu canal e também no canal das meninas E quem quiser assistir o vídeo que foi para o canal delas que é um tema também diferente por favor vão aqui embaixo na descrição do vídeo que eu deixei o link para vocês conferirem lá no canal dela tá bom gente big beijo cor de rosa no coraçãozinho de vocês que Jesus ilumine e abençoe Tchau